Olha aí que barbaridade, notícia urgente, olha aí, Banda Viva Noite, brincadeira, o que os caras são bons, velho, olha aí, olha aí o trecho do show da Banda Viva Noite, olha aí. Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro... Sua cidade, a sua festa, eu, né, tô suspeito pra falar que eu só vejo esse DVD da minha casa, né, meu velho. Pode contratar aqui, o batida garante, barbaridade.